Olá estudante, tudo bem contigo? Você quer saber como desenvolver o máximo do seu potencial e conquistar a aprovação? Eu sou o Alessandro Marques, criador da Coach Concursos, e nesse vídeo eu vou te ensinar qual é a fórmula do alto desempenho. Está preparado? Vamos lá! O pesquisador americano Martin Sherman, que é o criador da psicologia positiva, ele descobriu que, para a gente atingir o alto desempenho em qualquer área da vida, é necessário que a gente desenvolva dois fatores, que é o que nós chamamos da fórmula do alto desempenho. Então, para você atingir o desempenho o máximo nos seus estudos e conquistar a aprovação, você também depende desses dois fatores. Então, a fórmula do alto desempenho é o seguinte. Para você atingir o alto desempenho em qualquer coisa que você vai fazer na vida, você primeiro precisa desenvolver as tuas habilidades. O que são as tuas habilidades? É a forma como você faz as coisas. E para atingir a aprovação em um concurso, em um vestibular, qualquer coisa, o estudante precisa desenvolver um conjunto de habilidades. Habilidade de leitura, habilidade de interpretação, habilidade de resolver exercícios, habilidade de gestão do tempo, habilidade de fazer resumos, habilidade de ser objetivo, habilidade de fazer uma prova discursiva, habilidade de se concentrar. Então, veja que são um conjunto de habilidades que o estudante precisa desenvolver para obter o máximo do seu potencial. Agora, além das habilidades, o estudante precisa desenvolver também esse outro componente da fórmula, que é o esforço. E o que é o esforço? O esforço é a ação, é fazer as coisas, é se empenhar, é dar o máximo de você para conseguir realizar aquilo que você se propôs, é cumprir o teu planejamento, superar os obstáculos que você encontra durante o caminho, porque, como eu sempre digo, a vida não para para você estudar. Não é porque você decidiu estudar que a tua vida vai parar, você não vai ter mais problema no trabalho, problema pessoal. Não, a tua vida continua acontecendo, mas você precisa sempre se esforçar para superar esses obstáculos. Então, veja que o autodesempenho nos estudos, ele depende das habilidades que você desenvolve como estudante, vezes o teu esforço, que é colocar em prática, em ação, dar o seu melhor. Então, vamos fazer um exemplo aqui para você entender bem como é que fica. Imagine que a gente queira que o resultado dessa fórmula seja 100%, ou seja, que você dê o máximo, que você atinja 100% do seu potencial. O que acontece na prática? Acontece o seguinte, muitos estudantes, eles têm uma habilidade desenvolvida no nível 10. Eles têm habilidade de estudar, e eu vejo muito isso. Tem muitos estudantes que têm facilidade, não porque nasceu assim, porque ninguém nasce com as habilidades, mas ao longo do tempo ele conseguiu desenvolver. É o que muita gente chama de inteligência, fala assim, ah, aquele cara é inteligente, ele consegue aprender fácil. Na verdade, significa que ele tem essas habilidades desenvolvidas. Só que, mesmo tendo as habilidades desenvolvidas, ele não se esforça, ele não consegue, não é uma pessoa disciplinada, não é uma pessoa que cumpre o planejamento e começa e termina as coisas. Ou seja, o seu nível de esforço é zero. Se esses foram os resultados da nossa fórmula, 10 vezes zero dá o quê? Zero. Não consegue atingir o máximo do seu desempenho. Outro tipo de estudantes são aqueles que se esforçam pra caramba, ou seja, o nível de esforço dele é 10. Ele sempre cumpre o planejamento, ele está ali todo dia estudando, não falta uma aula, dá o seu máximo, estuda vários materiais, mas ele não tem habilidade de um estudante de alto desempenho. Ou seja, ele não aprende da melhor forma, ele demora muito pra aprender as coisas. É muito lento, ele não sabe estudar da forma correta, até porque isso não é tão difícil acontecer, porque, infelizmente, a gente não aprende a estudar da forma correta na escola. Então, são estudantes que não têm a habilidade desenvolvida de um estudante de alto desempenho. E aí, por mais que ele se esforce, o seu resultado também não vai acontecer. Agora, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer que a tua habilidade, ela chegue no nível 10. É isso que um estudante de alto desempenho faz. Ao passo que o seu esforço também está no nível 10. E quando ele consegue isso, aí sim, ele consegue atingir o máximo do seu potencial. É isso que o estudante de alto desempenho faz. Ele desenvolve as suas habilidades de estudo ao nível máximo, enquanto ele também aprende a se esforçar ao nível máximo. Porque, fazendo isso, você chega a 100% do teu potencial. E aí, é óbvio, você conquista a aprovação. Gostou desse vídeo? Então, aproveite pra curtir, compartilhar com aquelas pessoas que você conhece. E, se bater alguma dúvida, manda pra mim. Deixe seu comentário aqui abaixo, que eu sempre vou ter o maior prazer em te responder. E aproveite também para se inscrever em nosso canal, porque toda semana tem um vídeo novo pra você. Porque a minha missão aqui é justamente essa. Treinar você para a aprovação. Muito sucesso e até o próximo.